Show me the money, falei uma sacanagem, isto é aquilo que o meu sobrinho diz, dizia uma sacanagem, beijinho e poca tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha, e até te digo mais, eu com o olho fechado, assim, vejo mais do que tu com 3 olhos abertos. Tchau. Tchau. É o Pipoco, maravilhoso. Ah, pois é, agora pensa, eu com o olho fechado, certo? E tu com os 3 olhos abertos. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Olha a alegria do menino. Agora vamos aqui devagarinho, sem stress, está-se bem. Bem companheiros, falar assim, não é a primeira vez, é a segunda ou terceira vez que eu faço este tipo de brincadeira, colocar esta câmara aqui à frente, não sei que tipo de ginga-joga que eu tinha feito da outra vez, mas agora tive que andar a utilizar aí uns... caralho, foda, agora, cagaço, caguei-me todo. Ai! Já não vou a tempo! Já não vou a tempo! Caralho! Apanhei o cagaço! Muito bom, muito bom! Que cagaço, borrei-me todo! Está tudo! Calma, avança aí! Avança aí o boneco! Reduz! Reduz! Isso! Reduz! Caralho, que cagaço, meu! Um gajo está habituado ao capacete, mais ou menos fechado, não é? E está a tremer que é uma coisa dolda! E pronto, já se aperceberam bem, cagaço do caralho! Foi o que foi! Pronto, há uma excusa de estar a rir durante tanto tempo! Já tinha feito uma brincadeira dessas com este capacete? Não! E tinha colado qualquer coisa a um capacete deste, tinha posto a câmara colada, uma merda qualquer, tinha posto um microfone com uma haste, depois o fio todo enrolado, tinha feito isso, mas a câmara apontar do capacete para a frente, e assim nunca! Assim é a primeira vez que eu tenho este setup montado, e ela treme que até mete medo! Olha, é só para ver o que é que dá! Oh, malta, estou com a boca toda seca do cagaço que eu apanhei do comboio! Olha, elas todas grossas! Eu gosto é do verão! De as ver todas descascadas! Tipo, tipo laranjas! A verdade mesmo é que eu não tinha nada para falar, eu ia só sair de casa, fazer a minha caminhada, que ainda é cedo, devem ser para aí algumas três da tarde ou qualquer coisa, mas fiquei naquela, pá, não me apetece levar o capacete, o Shark, queria levar o capacete aberto para curtir o vento, mas também queria fazer vlog! Mas olha, nem é tarde nem é cedo, deixa eu preparar aí um setup, para ver se isto fica em condições! E agora? Agora não me apetece ir caminhar! Agora quero chegar a casa e ver se isto ficou alguma coisa de jeito, para as próximas vezes que eu sair com este capacete! Uuuuui! Ora aí está! Ora aí está o quê? Um zig-zag! Mais uma rogadela! Boca! Também não me posso esticar muito! Vai, vai! Dá-lhe aí, dá-lhe aí, dá-lhe aí! Opa, opa! Está bom! Caduço! Está-se bem? Está tudo tranquilo! Ainda não perdi o capacete! E as letras dos óculos ainda cá estão! Agora! Eu acho que não fica assim muito bem estes óculos! Por uma questão de estética, de design! Não é? Não fica! Agora, se houvesse aí uma alminha caridosa que me quisesse oferecer uns óculos, não sei! Uma alminha que me queira oferecer uns óculos, mas daqueles com pinta! Tem que ser com pinta! Tem que ser com design! Tem que ser com estilo! Se não, não quero! Então! O áudio aqui! Isto é só um pretexto para eu utilizar estes óculos! Um, dois! Teste de som! Teste de som! Teste de som! Tres, dois, um! Opa! 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 Já não estiveste aqui hoje! Já! Sim senhor! Opa! 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 E então? Que tal? Uuuui! Não dá! Não dá! Não dá com estes óculos! Não dá! Não dá! Não dá! Tem muita classe! Tem muita pinta! Mas não foram oferecidos! Portanto, meus amigos, vou ter que abortar esta missão ou então andar mais devagarinho que é aquilo que eu costumo fazer porque eu não preciso de fazer grandes testes com esta, está bom, queres ir assim, vai assim, pronto, faz só um bocadinho, isso, pronto. Companheiros, eu tenho um grande stress com os óculos, com os óculos não, com os olhos porque eles começam logo a chorar quando apanham um bocadinho de vento, eu sou, engatei a primeira e a roda de trás escurrou por todo lado, eu não posso esticar muito com estes testes que eu fico todo empolgado, todo entusiasmado e a fazer aqui os S's, melhor mais uma gassadazita. Foda-se, deixa eu ver se não vem nenhum agora. Não, para não. É que tiro! Desce, deixa o capacete, que é para ele ficar ao nível dos olhos, senão parecem essas gajas de braga, que há um chapéu assim, não é assim, é assim para a frente, mas isso é um chapéu ao homem, ok? Ok, outra vez e mais um bocadinho. O que é que acontece? Já deu para adotar que com alguma velocidade a bola clava desce, falando na bola clava, obrigado aí ao Zé e à Via, porque me teriam oferecido esta bola clava da Harley Davidson. E estes óculos, eu gosto muito deles, gosto mesmo muito, foram adquiridos na ótica Avenida, obrigado aí ao Primote, que fez um descontozinho de 2%, não, foi um bocadinho mais, foi um bocadinho mais, um abraço aí ao Primote, mas este setup não dá, tem mesmo que, eu há bocadinho estava a brincar por causa da cena dos óculos, eu muito dificilmente peço, peço alguma coisa, tipo, olha ofereçam aí ao canal e tal, não, não ofereçam nada ao canal, eu se quero ter um canal, sou eu que o tenho que sustentar, não são vocês, portanto, já que isto é para passatempo, os passatempos, sou eu que os pago, e, ó senhor, o que é que foi? Estou a falar ao auricular, é o quinto de mãos livres, não são vocês que têm que oferecer nada, sou eu que invisto, se quero investir, se quero merdas diferentes, portanto, cabe-me a mim fazer essa, essa gestão, e, estava a brincar, porque o Nelson Manowar mandou-me uma mensagem privada a dizer, olha, não compres óculos, porque, não compres óculos, eu, pronto, então não vou comprar óculos, isto para, em relação a quê? É assim que eu queria, é aí que eu queria chegar. Às vezes o gajo engasga-se todo a falar, o gajo tem que prestar atenção à condução, embora conheça bem a área, mas, tem que estar a prestar atenção. Não compres óculos, porquê? Porque, num dos vídeos, o Kachau, ele perdeu os óculos, os óculos que caíram ao chão, e acabámos por perder uma lente, as lentes eram destacáveis, perdeu-se uma lente, e ele ficou com o olho à cabo, aí, isto, e então o Nelson mandou vir uns de um sítio qualquer, não foi da Amazon, foi da AliExpress, ele tem preços baratos, arranja uns preços simpáticos, e então estou à espera que eles cheguem. Portanto, isto foi só uma boquita, caso os óculos cheguem, eu vou expediá-los no momento, não é? E poderia ser que, neste espaço de tempo, ele mandasse uma mensagem, olha, os teus óculos já chegaram, mas ainda não. Começou a mandar a boca para depois ficar bonito no vídeo, tipo, ei, o Altsiner pede os óculos e a malta dai logo os óculos, é, é, é mesmo isso. Eu mandei fui a boca porque já sabia, ou já sei, já sei o que é que vai acontecer. Então, e este áudio? Este áudio deve ficar melhor do que o outro áudio, porque o outro microfone não é uma, só dois micros, ou para o lado esquerdo ou para o lado direito. E aí, estão a ver? Já ia ali para as lágrimas dos olhos, com as mãos por cima da lente. Não interessa, agora vou ver como é que ficou este áudio. E se agora, de repente, fôssemos à curva da morte. Está ele na curva da morte. Onde está ele? É terceiro avião. Não, 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 não. Eu não posso, amigos, eu não posso fazer estes testes, vá. Eu fico doido, eu fico maluco. O primeiro teste sai sempre mal, o segundo melhora, também é bom que assim seja, porque é sinal que o gajo aprendeu com os erros, não é? O terceiro, o terceiro, pronto, é mais do mesmo. Então, o que é que aconteceu? O primeiro microfone, é bom, mas não para estas situações. Era o antigo microfone que eu costumava utilizar, que era o S&M da Sony, S&M3, qualquer coisa, pois tinha mais umas letras na descrição, uma nomenclatura qualquer meio esquisita e eu não sei, não faço a mínima ideia. O cabo é um bocadinho duro e curto para esta situação. Vocês viram o cabo aí a voar e eu não gosto deste tipo de situação, acho perigoso, não é? Porque numa manobra um bocadinho mais complicada, estou a pensar no cabo, estou a pensar no motovlog e não pode ser isso, isso não pode acontecer, jamais. Portanto, não gostei. E o microfone em si, o áudio fica todo reventado e se tiver, os dois microfones estiverem mal posicionados, apanha mais voz de um lado, apanha mais, no caso do canto de escape é igual, é indiferente, mas a voz estava a sair mais do lado esquerdo do que do lado direito e eu não gosto disso. Eu sei que há malta que ouve os vídeos com headphones e é desagradável. A segunda situação, o áudio funcionou melhor, como vocês repararam, mas também tem uma coisa que eu não gosto, de ter o cabo a sair daqui, a passar por aqui. O outro cabo já vinha por dentro da camisola, era maior e já me senti um bocadinho mais confortável e mesmo que saísse da mota, ele tinha espaço suficiente, eu não ia estar a puxar o jack, não ia estar a esgaçar o microfone ou puxar pela câmara, nada disso. Mas mesmo assim, não gosto de merdas a passar aqui entre mim e as câmaras. Não é agradável, não é seguro, não gosto disso, portanto não será o futuro do meu moto-vlog, não irá passar por uma câmara aqui, conforme esta está e ter um microfone apontado. Não, aquilo que eu vou fazer é, se eu quiser sair e fazer moto-vlog, saio com este capacete e ponto final. Se eu quiser sair e não me apetecer fazer moto-vlog e levar um outro capacete, porque não quero andar com este pendurado no braço ou agarrado com ele na mão, levo outro microfone, o outro capacete, levo o Kikozito e está feito. Deixe ficar o capacete na mota, é para ir seguramente aqui a Cortagaça, ao parque do Boçaquinho, portanto deixe ficar na mota, se roubar, roubaram, deixe ficar os óculos também, se roubar, roubaram, mas isso é antes dos óculos do Nelson. Quando o Nelson oferece os óculos, obviamente, quer dizer, obviamente não, gajo, eu digo obviamente, mas as merdas com o Outsider nunca são muito certas, não é? Portanto digo uma coisa e a seguir faço outra. Não, não, também não sou muito de, olha para o que eu digo, não olha para o que eu faço. Não, eu, nessa situação, nesse tipo de exemplo, eu gosto de dar o exemplo, não gosto de dizer, é pá, eu funciono assim, 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 assado, mas depois pelas costas faço outra coisa. Não, não gosto disso. Se, eu digo, opá, se calhar o ideal era, nessas situações, reagir desta forma, não é? É assim que eu reajo e é assim que eu faço. Se eu não reajo, eu não faço de forma como, de conforme digo. Então, também não faço as coisas acontecerem. Ficou aqui um... Mas é, madafaca! Ficou um bocado esquisito esta, esta gramática, não ficou? Ficou, pronto. Bem, resumindo e concluindo, malta, gostei do resultado, o microfone que eu estou a utilizar neste momento, eu acho que vocês já sabem, eu da Hama, acho que é Hama ou Hama, não sei pronunciar aquela merda, que custa 6 euros, 4 euros, eu acho, eu acho que são 6 euros, opá, malta, não chega a 10 euros, não chega a 10 euros, para quem anda aí atrapalhado com motovlogs e microfones. Onde é que eu comprei? Foi no Media Market, acho que é no Media Market, acho que é, Media Market. Eu vou, eu costumo ir também à Vorta, mas não, foi na Media Market. Tem um preço muito acessível, entretanto, eu tenho 3 microfones, tenho este que está aqui no capacete, tenho outro que eu utilizei agora nas imagens anteriores e que está também ligado à câmara principal lá de casa e tem um terceiro que está guardado, portanto, eu tenho 3 microfones desses. Um deles comprei na Media Market, os outros dois mandei vir da Amazon, acho que eram 4 euros, é, 4 euros cada um e eu tive de mandar vir 2, porque só havia tido 2 em conjunto e então acho que foram 8 euros. Portanto, se for aqui em Portugal, no Media Market, eu acho que eles estão tipo 5 euros ou 6 euros, é baratos. Agora, viram que, a nível de áudio, é brutal. O SEM é um ótimo, um ótimo, não é permitido, cansa aí dentro, companheiro. É um ótimo microfone, mas para quem tem motos tipo lenda, que é o meu caso, não dá. Está bem? Motos ao homem, funciona. Tem um áudio impecável. Agora, motos de lenda, que é Harley Davidson, não dá, ok? Principalmente com esses escapos. Deu para vocês, sim, para vocês, para vocês são inteligentes. Agora venho eu com os ditados. Diz o ditado que o silêncio vale ouro, certo? Eu concordo, concordo. E também há outro, que é, não faças favores a quem não os pede. Não faças, ok? Não pediu, não faças. Ah, mas eu gostava. Dá sempre merda, ok? Eu entrei e disse ao senhor, o senhor estava a fumar, não é permitido fumar no parque, tirando a zona ali da restauração, onde está o bar, e o senhor estava fora do bar, o cão estava a mijar uma merda qualquer lá para as ortigas, e disse, olhe, boa tarde, não é permitido animais cá dentro. Ah, eu sei, eu já vi ali. Pronto. Então, e nem com trela? Mas queres que te diga o que é? Não é permitido a entrada a animais gays, certo? O que é que trela tem a ver? Se não dizia, é proibido a entrada a animais sem trela. Por exemplo, ele entrou sem trela. Ele pode entrar sem trela. O cão, nem com trela, nem sem trela. Nem com assaime, nem sem assaime. Até pode trazer as unhas pintadas. Se não pode, não pode. Fumar, também não pode. E se ele me dissesse, ah, mas tem filtro. Ah, então aí é diferente. Então aí, você, com essa inteligência toda, a fumar cigarros com filtro, já pode fumar à vontade. Digo eu assim, com os nervos. Portanto, eu caladinho, sou uma casa cheia. Acho que ganhámos, ganhámos os dois. Disse, olhe, vá falar com segurança. Se ele quiser, claro. Se não, também, se foda. Segurança é que tem que estar atento a essa merda. É por isso que lhe pagam, não é? Digo eu assim, com os nervos. E eu acho uma piada do caralho, e estes hippies de merda, que gajos eram hippie, que se questionam das leis e das regras dos outros para a sociedade. Questionam tudo, não é? Mas não têm capacidade para sentar o cu no sítio onde devem de sentar e criar leis específicas, não é? Portanto, as leis funcionam assim para toda a gente. Mas há excelências que não, 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 não. Temos que repensar isso e fazer só exceções. Temos que abrir exceções para tudo e para mais alguma coisa. Agora vamos meter os cãezinhos também a jantar conosco e levá-los para o restaurante. Já existe, sim senhor, a restaurantes pet friendly. Tem uma piada do caralho, não é? Um gajo a jantar com o cheiracão e com os latidos dos cães e merdas do género, não é? Não sei, digo eu, assim com os nervos. Bom dia, bom dia, eu vou conseguir abstrair-me de toda a estupidez e ignorância. Não é que eu seja um gajo muito inteligente. Não sou. Eu se fosse inteligente o suficiente não era motorista de TVDE, não é? Pronto, era outra coisa qualquer. Mas eu também tenho os meus handicaps. Handicaps em português, meias falhas, não. Fragilidades, também não é. Depois quando chegar a casa devo-me lembrar e meto aí a palavra que foi, está bem? É isso. Mais pressa desligava a câmara, mais pressa me lembrava. Limitações, é limitações o que eu queria dizer. Pronto, oh Moonlight, tem calma, tem calma contigo, não te nervos, não te irrites com o outsider, que eu sou meio bronco. Mas eu assumo que sou meio bronco. Não quer dizer por eu assumir que seja meio bronco, que tenho que ser bronco. Deu para entender, não deu? Pronto, se deu para entender, está bom. O que interessa é passar a mensagem. Isto é que é importante. Pronto, companheiros, e tem aqui algumas regras, não é? Que dá para ver bem, está aqui à entrada do parque. E temos aqui, olha, e tem o bichinho com trela e tudo. Conseguem ver? Está com trela e tudo. Proibida a entrada de mais domésticos. Pronto. Fumar, também, não é permitido, não é? E o gajo, queria porque lhe apetecia. E depois, ah, mas e com trela? E com filtro? Ai, caralho. Porque é um parque ambiental, ok? Não é propriamente um parque de merendas. Há a possibilidade de fazer merendas, ok? Com uso de mantas. Mas parte engraçada é que, quando eu tive a infeliz ideia de abordar o sujeito, ele disse, já com o cão lá dentro e tranquilamente a fumar, eu disse que, alertei que não era permitido a permanência de animais domésticos dentro do parque. E dizia-lhe, ah, eu já vi ali, viu e estava com o cão enfiado lá dentro. É preciso ser muito aburro ou ter a cabeça cheia de cânhamo. Por isso é que esta malta, que é limitada, não tem capacidade de subir ao poder para criar leis. Quer dizer, alguns, se calhar, até a heroína e cocaína consomem. Mas ainda dão duas para a caixa. Ou vão dando. Ou pelo menos parece. Parece que vão dando. Em relação à outra configuração, ao outro setup-amos aqui de Motovlog. Eu não vou fazer, não vou utilizar. Até porque não me senti assim muito seguro. E quando eu fico na dúvida, tipo, faço, não faço? Se eu já me estou a questionar, é porque não é para fazer. Pronto, ponto final. E arrumo logo com o assunto. De qualquer das formas, eu queria ver qual era o resultado caso um dia, porventura, quisesse fazer, saber a que microfone recorrer, onde colocar o microfone, onde colocar balaclava, óculos, essa brincadeira toda. Pronto. Isso já sei. Mesmo isto, que aqui está, este bacamarte que anda aqui, isto não me agrada nada. Eu não gosto. Eu gosto de ter isto tudo limpo. Não acho piada nenhuma àquela malta que nascia de merdas. Parece a secretária de um gamer, meu. É, merdas para aqui, merdas para acolá, GPS de um lado, Carplus, Carpool, Carpuraida, o caralho, do outro, câmera aqui, câmera acolá, mais o retrovisor. É pá, não acho piada nenhuma. Atenção, malta, para quem utiliza, não me levem a mal este tipo de observação. É apenas a mesquinhez do outsider, tá? Obviamente que cada um faz o que gosta e há malta que adora ter montes de informação à frente deles. Eu não, eu gosto de ter isto aqui. Por mim, isto também era tudo preto. Não gosto de cromados. Mas, não tem dinheiro só para comprar aqui novos guiadores e não sei o que, não me apetece. Portanto, ando assim. Agora, agora, já que estamos aqui, fazemos isto desta forma que a gente vai ter acesso ali às garagens, porque só é permitido para andar aqui quem vai ter acesso às garagens, que é o meu caso. Tem ali uma garagem que eu precisava de ver o preço para... precisava de ver o preço, não é? Como é que está aqui o Marengo? Tá bom. Tá bom. Hum, amigos. Dá aqui um cheirinho a marazia. Ui. Isto até dá vontade de comer um chouri assim assado fresquinho. Calma, senhores. Calma. É a lenda. É a lenda. Eu vos venzo. Eu vos venzo. Estão venzitos. Podem morrer à vontade. Olha, ainda bem que está fechado. Ainda bem que está fechado, porque... então eu ando aqui a fazer a caminhada para perder algumas caloriasitas a mais, que não é nada de especial. E agora ia enfardar um chouri assado fresquinho? Nem pense nisso, outsider. Vai para casa e beba água. Os vossos desejos são uma ordem. E agora eu vou fazer a caminhada para a caminhada para a caminhada para a caminhada. E agora eu vou fazer a caminhada para a caminhada para a caminhada para a caminhada. E agora eu vou fazer a caminhada para a caminhada para a caminhada para a caminhada. E agora eu vou fazer a caminhada para a caminhada para a caminhada. E agora eu vou fazer a caminhada para a caminhada para a caminhada para a caminhada. E agora eu vou fazer a caminhada para a caminhada para a caminhada para a caminhada para a caminhada. E agora eu vou fazer a caminhada para a caminhada para a caminhada para a caminhada para a caminhada. Obrigado.